Uma carreta foi flagrada transportando rochas de granito com 39 toneladas de excesso de peso. A abordagem aconteceu na noite desta terça-feira, às margens da BR-101, na altura do quilômetro 153. Além do excesso de peso no caminhão Volvo, foram flagradas ainda diversas irregularidades em outras carretas verificadas no sistema de amarração da carga. Os veículos flagrados foram autuados e retidos para o transbordo do peso excedente. A Polícia Rodoviária Federal adverte que o trânsito de caminhões com excesso de peso é uma das principais causas de dano à malha viária, além de comprometer o correto funcionamento do sistema de freios do veículo e agravar o risco de acidentes graves nas rodovias federais. Técnicos da Prefeitura têm realizado diariamente serviços preventivos e corretivos de desobstrução mecânica e manual nas redes de drenagem do município, além da limpeza dos bueiros. A ideia é garantir o escoamento das águas das chuvas e evitar alagamentos nas vias. São serviços em várias frentes, como a limpeza das redes de drenagem, incluindo as galerias pluviais e a remoção de toneladas de lixo e materiais que não deveriam ser jogados ali. Segundo as equipes de trabalho, resíduos descartados irregularmente na rua, como garrafas PET, materiais de construção, sacolas plásticas e folhas, têm sido constantemente encontrados nesses locais. Mais de 580 profissionais da Rede Municipal de Ensino de Linhares participaram de uma palestra sobre primeiros socorros ministrada pelo Corpo de Bombeiros. O encontro foi organizado pelo Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação e ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Linhares no auditório da UAB. As palestras ministradas pelo Sargento Botelho aconteceram pela manhã, tarde e noite. O objetivo foi mostrar aos professores os procedimentos básicos de atendimento emergencial dos alunos. Ao final de cada palestra, o bombeiro deu instruções práticas sobre o correto uso do extintor de incêndio. O que é 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 o que Obrigado.